Olá, essa é a primeira edição do Taga News, o seu programa mensal que te atualiza das fofocas do mercado de beleza. Eu sou a Vanessa Rosan e hoje a gente começa com uma notícia que vai paralisar o Brasil. O glitter se tornou inelegível a partir de 2027 na União Europeia. Sim, na União Europeia, mas a gente sabe que tudo que acontece lá, uma hora chega aqui. Brasileiros já estão dormindo nas portas das escolas de samba para reivindicar essa ideia antes mesmo que ela chegue até aqui. Ao que parece, esse movimento não possui nenhum podcast que defenda o extremo brilho para apoiá-los nessa missão. Para quem não sabe, o glitter é feito de microplástico, ou seja, plástico em pequeno tamanho, que torna impossível que ele seja reciclado. Essa decisão provocou uma onda de pânico na Alemanha, onde inúmeras pessoas correram até lojas para estocar purpurina. Agora a gente já sabe porque o Zuckerberg gastou 500 milhões de dólares num bunker no Havaí. O cara está estocando glitter há muito mais tempo do que a gente. Preparadíssima! E a L'Oreal financia a pesquisa sobre o envelhecimento da pele com a UC San Diego. O estudo pode ser o primeiro a isolar micróbios associados ao envelhecimento e saúde da pele, ao invés da idade cronológica. Não é a primeira vez que um grupo de micróbios se reúne para decidir sobre o envelhecimento da sua pele. Tem sempre aqueles heterotops do BBB para fazer isso por você. Lojas na Sephora dos Estados Unidos são invadidas por crianças. A causa disso, as mães já sabem. Férias escolares. Em vídeos divulgados nas redes sociais, vemos que tanto vendedores da Sephora quanto influenciadores mostram o momento em que crianças e pré-adolescentes usam os testers, além de furtarem descartáveis e outros itens da loja, deixando um rastro de destruição por onde passam. É como quando eu chego no meu banheiro depois que a Pina já usou todos os meus itens de maquiagem. A toalha está manchada de base, o pincel está jogado, tem resto de sombra na pia. Talvez levar minha filha pré-adolescente para se forrar agora não seja mais uma má ideia. Uma influenciadora, que não é mãe, gravou um vídeo de 5 minutos e publicou em suas redes sociais mencionando como as crianças são chatas, mas coloca a culpa nos pais. Eles é que não estão disciplinando seus filhos, segundo a influenciadora. Sabemos de quais pais ela está falando. O pai tique e a mãe toque. E agora, com vocês, encosto de Márcia. Minha amiga sempre me decepciona. Se você também busca dicas sinceras e conselhos amorosos e precisa da nossa ajuda, deixe aqui a sua mensagem para o encosto de Márcia. E agora, uma pausa para agradecer aos nossos patrocinadores. E com isso, encerramos a primeira edição do Taga News. Boa noite. Boa tarde. Bom dia.